Olá galera, tudo bem com vocês? Oi, estou aqui com mais um vídeo no canal E esse vídeo é Mostrando Não tem um vídeo que eu Abri meus presentes de criança Com a minha prima, minha amiga Até que eu e a Sofia Ganhamos aquele Redmond Aquele Redmond Sabe que eu não ia? Aí a gente ganhamos aquele Redmond E a gente botou dentro do pote Como a gente falou E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Olha Esse pote aqui é da Sofia Aqui já quebrou o ovo dela E olha o dinossaurinho dela Olha galera, olha Olha o dinossaurinho dela O meu está na garrafa E olha o meu O meu ainda está quebrando O meu é verde Viu? Olha que legal Eu botei em cima desse pano Para não caia água Mas está aqui É só pra vocês Só pra eu mostrar esse mesmo Curiosa É que vocês estavam muito curiosos Então eu resolvi mostrar mesmo Só pra isso mesmo Só pra mostrar Mas é isso Deixa o like Deixa o like Se inscreve aqui embaixo Nos comentários Deixa o seu joinha Como eu já falei E também Se inscreve no canal Se não for notificação Porque você não perdeu nenhum vídeo Meu Super mega beijo Para você E até a próxima Bye 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 Tchau